É... Fim de ano. Fim de ano, Galeta, deixa eu ver. Fim de ano... É Natal. O programa tá no ar, no Natal. É Natal. Então bota o peru no galo. Não! Landa, 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 nerds! Bem-vindos ao NerdOffice! Natal, mas sem muitas... Fica, tá vestido de Papai Noel? Não, não, realmente não. Eu acho bom não ter... Não tem árvore de Natal, né? Eu, inclusive, acho que você deveria se vestir, porque você é uma filha pequena. Não, não, tá muito cedo ainda. Não tá. Tá cedo. É agora que eu não... Não, ela não... Curte? Não curte ainda. Sete meses. Curte, já tá sabendo tudo. É, curte. Ela olhou o Papai Noel do Shopping pela primeira vez, ela é bombeiro. Pra você ver como ela entende. É um comportamento normal. Pra que eu vou sacanear minha filha agora? Não vai sacanear, você vai endurecer a alma dela. Muito bem, Adagal. Esse é o último programa do ano. O último programa de 2014. Isso, semana que vem não tem programa pra dar uma parada com as festas. Mas a boa notícia é que já no dia 7 de janeiro, estaremos de volta. Olha aí, nos anos anteriores o Ned Office parava por... Fazer uma pausa maior. Um mês. E agora a gente vai parar só uma semana, rapaz! Uma semana minha. Ned Office na veia, rapaz! Não tem essa aqui não. Não tem essa aqui não. Legal, cara. Muito bom. Esse é um programa especial por conta disso. É um programa gourmet. Agora tudo é gourmet. Gourmet, né? Então esse é um programa... Gourmet. Gourmet. Ou seja, ele vai ser muito menor do que o normal pelo dobro do preço. Não é isso que eu gourmet? Não é isso? É tipo isso, né? Não, mas esse é um programa só pra gente agradecer. Olha aí. Vamos agradecer as pessoas que fazem toda essa beleza de Jovem Nerd ser possível. Sim. Começando a agradecer por nossas famílias. Nossas famílias, muito obrigado por aguentar a gente de madrugada gravando. Ajudarem a gente. Sim. Pô, no Nerd Tour, do Box, com o Mondega, da portuguesa, ajudaram absurdamente. Todo mundo participou bastante. O Mondega que ajuda no Nerd Player. Sim. Jogando jogos pra mim até chegar no ponto que eu tenho que jogar. Exato. Ele dá uma preparada, né? Vai e prepara o terreno. Legal. Que é um trabalho difícil. Mas é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. É legal. É legal. Ele ganha. Ele ganha pra ele. Ganha o jogo, né? Não, agora ele tá cobrando, rapaz. Tá cobrando? Tá cobrando 10 reais. 10 reais por quê? Por hora? Não, não. Por jogo que ele prepara pra você. Ah, ok. Ah, tá bom, né? O garoto... Mas eles ganharam também pra ajudar lá na Nerd Store. Ganhou. E pra acotar na Black Friday. Na Black Friday, que foi terrível. E a portuguesa que está aí transformando a Nerd Store, não é verdade? A portuguesa é impressionante. Ela tá fazendo uma grande reforma na história de crescimento impressionante, cara. Já sei. Ela é jovem, né? A gente tá muito concentrada e transformaram a Pícola na Pícola. Né? É. Só meu menor de estar sendo... Gorda e saudável. Tá sendo mãe 100% agora. É, com certeza. É muito importante. Agradecer a galera que trabalha conosco também. Sim. Nosso querido editor Anderson Gaveta, da Gaveta Filmes. E os gavetetes. E os gavetetes. A galera que trabalha com ele. A galera que trabalha com ele manda muito bem, cara. Excelente. Mas é especial pro Gaveta, que a gente sabe, acompanha o esforço das noites viradas. Caralho. Quando o Gaveta atrasa, ele tá chorando sem dormir, cara. Chorando sangue. Mas o mais importante é que ele entrega. Sim. E o Nerd Office tá sempre aí. Nunca falhou. Nunca falhou. Não, não falhou. Uma vez. Não, não falhou. Mas o Nerdcast já falhou também. Mas não depois que esteve com o Léo Lopes. Léo Lopes. Léo Lopes, nosso editor do Nerdcast. Sim. Há dois anos já. Já há dois anos, cara. Fazendo o Nerdcast ser um alívio e não um tormento na nossa vida. Nossa, Léo, você é demais. O cara que faz o Nerdcast com a qualidade que a gente tá acostumado a entregar, né? E vocês estão acostumados a ouvir. Não, e prazo, comprometimento, né? Nossa, o Léo é demais, cara. Muito obrigado, cara. Guilherme Camilo. Sim. O cara do TI, o cara que sempre leva a culpa quando o site tá fora do ar. Quando não tá baixando o Nerdcast. Exato. Ou quando o Nerdcast tá lento. Exatamente. Mas ele é o cara que é responsável também por site estar no ar o tempo inteiro. É. Por ter Nerdcast toda sexta-feira. Sim. Por estar bem mais rápido. Exato. No download do Nerdcast. E por ter diminuído a conta do servidor. Muito importante. É o cara que está ali na frente da tecnologia segurando ataque de DDoS. É, exatamente. É o cara foda que tá com gente aí há algum tempo já também. Além do nosso consultor, o Alec. Sim, o Alec Machine. Machines. É, rapá. O cara que tá... Anos. Anos com a gente, cara. Desde a época do IG. Pô, o cara é muito bom. Também dá sangue. E não podemos esquecer também do Malroboto. Malroboto. Malfátil. O nosso editor do Jovem Nerd News e o cara que organiza a nossa vida. Nossa vida de publicações. De tudo, cara. De respostas a e-mails. Exato. Tudo passa pelo mal. Ele é o nosso filtro. Ele é... Cara, ele é importante. Uma peça importantíssima pro dia a dia do Jovem Nerd. Nossa, que jogador. E a novata Carol. Carol. Carol que trabalha no financeiro. Vocês nunca viram. Exato. Mas ela cuida de toda essa parte financeira, tanto do Jovem Nerd quanto da AmazingPixel. Exato. Ela canta money. Jovem, the money! Exatamente. E já que a gente tá agradecendo esse espírito natalino, vamos agradecer também nosso querido Guga Mafra. Olha aí. Guga Mafra que só faz o nosso faturamento aumentar. Parabéns. E toda a galera da FTPI digital que representa o Jovem Nerd. Muito obrigado por todos, cara. E que presta um serviço para a AmazingPixel. Sim. Nossa querida empresa. Exatamente. São muito competentes, cara. É uma lógica do ano de agradecer. Exato. Eu vou agradecer o Jovem Nerd por me aturar esse tempo todo. Guadagal, claro, sempre. Também me atura. Todo mundo se atura aqui, cara. Mas a gente tem essa amizade de tantos anos, cara, que deu certo na forma desse conteúdo aqui, que foi tão legal transformar essa amizade num negócio que rege as nossas vidas, né, cara? É muito legal. A gente mora perto um do outro, tipo corredor de Friends. A gente tá sempre na casa um do outro. É muito divertido. É muito recompensador você ter um trabalho com pessoas que você confia, com pessoas que sabem que são competentes, que vão segurar os seus erros e um segura a barra do outro. E, cara, é muito legal, cara. Eu me sinto realmente feliz por ter esse trabalho. É verdade. Uma coisa que a gente não imaginou que ia acontecer. Então vamos agradecer ao público. Público! Olha aí, o Azaghal agradece ao público. Vocês caem nas pilhas dele, cara. Vocês que acompanham a gente tantos anos, ou às vezes nem tantos anos, mas acompanham a gente voltando no conteúdo, fazendo long tail funcionar de fato, que acompanham a gente no Twitter, no Facebook, só no site, nos comentários. Principalmente pra você que não comenta. Parabéns! Obrigado! Você que não está começando no YouTube. A gente tem um apreço igual a vocês. Por vocês que compram NerdStore, acreditam e confiam na NerdStore. Sim, muito obrigado por tudo, cara. Muito obrigado por esse vínculo de parceria que a gente tem. Obrigado pelas críticas construtivas que ajudam a gente a entender o impacto do nosso trabalho com o que vocês gostam e tal. A gente sempre usa o termômetro de qualidade à nossa percepção. Sim. A gente sempre usou. Tipo assim, a gente não faz só o que o público quer ver, nem tão pouco a gente só faz o que a gente não gosta. A gente tem essa... A gente mensura as coisas. Uma balança. A gente faz o que a gente gosta e a gente procura entender se o público também gosta. Sim, é verdade. Então, muito obrigado por participar, por elogiar, por criticar, por nos ajudar a crescer, a nos consertar, a nos tornar cada vez melhores. A gente tem o melhor trabalho do mundo pra gente, que é fazer o Jovem Nerd todo dia, toda semana. Trabalhar com o Jovem Nerd 24 horas por dia é a coisa mais legal do mundo nas nossas vidas. É isso, galera. Bom Natal, bom Ano Novo. Valeu! Obrigado! Obrigado. Brincadeira. Não, calma. Tem conteúdo. Desculpa a gaveta. Eu vou fazer. Agora vai vir uma puta do conteúdo do cacete. Segura aí, cara. Porque nós vamos, aproveitando que tá no fim de ano, vamos falar sobre os filmes de 2014, cara. Uma retrospectiva. Uma retrospectiva. Tipo uma retrospectiva. Falar um pouquinho do que a gente gostou mais, do que a gente não gostou. É uma retrospectiva seletiva? É claro. Não dá pra falar de tudo. Não dá pra ser a Globo. Então, porra. Tira em pé, na verdade. Tem que pedir o dinheiro da Globo. Olha só, esses são os filmes que foram relevantes para nós. Então, isso aqui não é uma lista oficial de nada. Nem um top ten. É só um tipo, vamos falar dos filmes. Vamos falar. Coisa de internet. Compromisso, baseado em pó nenhum. Não baseado em nada. Vamos falar. Vamos lá. A gente tem uma novidade que eu vi lá no Pipocando. Olha aí, o canal é muito maneiro. Pode clicar aqui pra você assinar, tudo bom? E eles colocam um botão de spoiler aqui. Isso. Pular spoiler. Exato. O nosso botão é mais bonito. E aí vai acontecer o seguinte. Quando a gente for falar de um filme, se você não quiser tomar um spoiler daquele filme... Exato. Você clica no botão e ele vai avançar a timeline. Até o próximo filme. Boa ideia, é isso? Boa ideia, né? Até o próximo filme. Aí você vai pulando. Aí vai pulando, exato. Mas você pode assistir tudo e tomar spoiler também. É. Tá avisado. Se tiver um botão de spoiler, tem spoiler. Olha aí. Mas eu acho que esse botão do spoiler não funciona se você estiver vendo no iPhone ou no tablet. E aí se vira, mano. Aí foda. Não posso fazer nada sobre você. E ele funciona com o link do annotation, exato. Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1. Aquele negócio de... PAU! Eu sei. Eu não vi o filme. Você também não viu. Eu também. Desculpe, gente. Eu vejo muito menos filmes do que eu gostaria. Mas eu gostaria de dizer só que quem assinou o contrato com a Jennifer Lawrence no primeiro filme estava sorrindo muito. Muito nesse filme. Muito, cara. Assinou muito, velho. Então eu não sei se o filme é bom, se não é. Eu quero ver. Eu gosto. É um filme divertido. Eu não. Eu não gosto. Ah, você vê. Você não gosta mais ver. Eu vi só o primeiro. Foi o dia que vi. A gente estava a dizer que não podia, né? Segundo filme de bilheteria em 2014. E o cachê dela ainda é pequenininho. Olha a parada. O contrato. Ela é uma superstar. Superstar com um cachê. Mas um contrato. Mas será? De quantos filmes ela assinou. Olha aí. Foi um bom negócio. Parabéns. Valeu pelo negócio. É citado esse ano só por isso. Não o filme. Você que falou. Eu vou apostar nessa menina. Ah, eu estou. Exatamente. Expendables 3. Veio aí. Foi controverso. Vazou a internet antes. Sempre vaza, né? Vazado muita coisa, né? Sempre vazado. Eu sou nem que o diga. Mas o Expendables 3, ele falhou. Eu acho. Ele foi um filme divertido. Eu me diverti mais do que o 2, inclusive. Ah, o 2 foi bem abaixo. Ele foi, mas ele quis apostar no PG-13. Na censura há 13 anos. E isso foi um erro. Foi um erro. Porque, porra, os outros é muito sangue. O Sly fala isso. Que ele errou. Ah, ele fala. Ele falou. E tudo que eles lançaram a versão sem cortes. Mas violenta. Mas violenta. Toda cagada já foi feita. É, pois é. Então vai vir aí um Expendables 4. Pô. É o mais gore. Mas valeu pelo Antônio Bandeiras e pelo Wesley Sniper. Vai ser excelente a pactuação deles. Excelente. Reload. Olha o que os macacos ou confronto. Foi bom, foi bom. Foi maneiro. Foi um desenvolvimento maior da sociedade. O primeiro filme ninguém dava nada e foi excelente. Exato, exato. Então existiu uma expectativa bem maior para esse filme. E eu acho que ele conseguiu. Conseguiu. Manteve. Manteve uma história maneira. Apesar de ter esse malandro como protagonista. Eu gosto desse cara. Hum, gosto desse cara. Eu gosto dele. Esse cara tem cara de protagonista. Tem carisma de protagonista. É um cara tough. Ele é muito whatever, cara. Ele é tough. Talvez ele faça um filme daqui a pouco que eu acho maneiro. Ele está no Estrenador do Futuro Novo. Isso. Ele faz o John Connor. Velho. E que eu achei esse malandro sem carisma aí. Eu gosto dele. É um cara tough. Tough guy. Por isso que ele botou esse cara do lado do Gary Oldman. É muito pequenininho, cara. Qualquer um do lado do Gary Oldman. Everyone! Até do lado do Caesar. O Caesar engole ele, mano. O Caesar é o anti-circus, né, cara? Apes do not want war. É muito bom, cara. Mas o filme é legal pra caramba. Sim, muitos movimentos. Uma trama dentro da Sociedade dos Macacos, né? Isso. Eu achei muito maneiro. Você já vê um futuro mais longínquo. Porra. E você tem vontade de que isso sone uma série grande. Sim, sim. E você quer ver evoluir mais a Sociedade dos Macacos. Pô, muito legal. Eu quero chegar no Cormilho. Você quer chegar no Cormilho? Como mesmo? Quantos filmes leva? Godzilla. Godzilla. Foi uma expectativa que tombou com um monstro gigante, cara. Eu acho que todo filme do Godzilla é assim. Tá falando dos dois americanos, né? Porque a gente nunca viu os japoneses do Godzilla, né? Porque deve ser assim também. O japonês já é zoado e você já sabe o que esperar. Agora, eu não esperava que eu fosse terminar de ver esse filme e falar que o Godzilla, lá de 2000, ano 2000, acho, fosse melhor do que esse Godzilla. Caraca. Porque assistiu o Bryan Cranston. Porra, Bryan Cranston, exatamente. Vai assistir, porra, Fallout, Wright contra Godzilla. Que vai acontecer, né? E não é. E não é, né? É aquele moleque do... O que é isso? O que que significa isso? Como é que é o nome do filme, Desperarói? O... Ele tem hoje, hoje. O negócio que ele bate lá. Como é que é o nome do filme, caraca? O filme Desperarói? Ah, que apanha. Kick-Ass. Kick-Ass. O cara do Kick-Ass. Ah, ele é o protagonista? Ele é o filho do Bryan Cranston. Ah. E o Bryan Cranston... Morgan! O Bryan Cranston só serve pra dizer assim, ó, eu acho que existe um monstro aí vindo aí. Tem um monstro aí. O bicho vindo, moleque. Alguma coisa tá escondendo aí. Teoria da Conspiração. Sabe esse negócio? Como aproveitar mal, né? E aí, no final, ele tava certo. E aí, whatever. Porque o monstro veio e começou a matar tudo. Fico revoltado. O filme do Godzilla leva 50 minutos pra aparecer o bicho. O filme se resume a essa cena. É só isso. É por isso que o Pacific Rim é tão melhor. Puta que pariu. Nem se compara. Nem que você tem o Kaiju na primeira cena do filme. Porra, o Kaiju tem o cara batendo com o petroleiro na cara do Kaiju, maluco. Puta que pariu. Esse foi uma palhaçada, esse Godzilla novo. Espero que não se repita isso. Ah, mas pro filme do Godzilla agora é o quê? Mais de 12 anos. Porra, por favor. Robocop! É um filme que era o que a gente esperava, né? Uma merda. A gente queria que fosse bom porque era do Padilha. Pois é. Padilha, fazer um filme de Hollywood. A gente queria que realmente fosse bom. Esse cara é bom diretor, competente. Mas não foi. Na verdade é. Não foi. E aí, tipo assim, esse filme causou rebuliço. Queimaram o livro da Afonso Orlando. O negócio é o seguinte. O filme original é icônico. A gente fica com esse estigma de ser velho, de não gostar de coisa nova. Isso não é verdade. Isso varia de filme com filme. O Robocop é o seguinte. O original é icônico. Por uma série de motivos. Todo mundo lembra até hoje. Pô, ressoou através dos tempos. Caralho. É maneiro até hoje. Pode assistir hoje. Mesmo sendo um filme velho, pode assistir. O filme novo, ninguém vai lembrar. Ninguém. Sério. Sério. Você não vai chegar daqui a 20 anos e assim, caralho, Robocop 2014. Marcou época. Não vai. Não vai, cara. Você pode até ter gostado do filme, mas não vai marcar. Não marca. O cara é muito icônico o outro. Entendeu? Exato. E ele não conseguiu. Você vê. Tem aquela mesma coisa do Robocop e não conseguia atirar no cara, né? Sim. Cara que é da companhia e tal. Ele fica lá. No Robocop original, você tem uma solução que é sarcástica. Que é o cara não podia atirar ninguém da companhia. Aí o presidente fala assim. Você está demitido. Take your fire. Aí some a diretriz e o Robocop, pum. Essa foi uma solução inesperada. Sim. Você não esperava isso. O cara mandava você estar demitido. Não que isso vai fazer assim. Porque se você demitiu, tem que passar papelada e tal. Não vale na hora, né? O filme é todo sarcástico e tanto vale como o momento de ouro do filme. No filme novo, ele está com o mesmo problema. Ele fica assim... Aí de repente... Ele vence. Simplesmente porque o roteiro mandou ele... Ele vem... Desculpa aí. Desculpa aí. Último problema do ano. Um pedigoto inacreditável. Desculpa aí. Desculpa aí. Ele vence porque o roteirista mandou ele vencer. Sim. Porque não existe nenhum elemento da história que faça ele vencer. Então isso é muito broxante. É, é fraco. Ele foi bem... Infelizmente. Podia ser bom. Podia, né? Não foi. Aquela figura dele, só a cabeça, né? Muito bizarra, né? Fica pra próxima. X-Men. Falamos juntos. Desculpa. Fala aí. Dias de um futuro esquecido. Sim. Foi bom. Eu gostei. Foi legal. Como todos os filmes do X-Men. É um filme perfeito, que foda, caralho. Filme legal. É um filme ok. Melhor do que o 3. Sim. Melhor do que o... Qual o 3? O 3 é o do Brett Ratner lá, o... O do São Francisco. Então. Qual o 3? Ah, tá entendido. Não é nenhum. Melhor do... Eu achei melhor do que o First Class. Foi legalzinho. Mas o First Class é bom. Não, o First Class é bom. É bom. A gente já falou isso. É bom, mas tem um... É bom, mas vacila. Não, mas sempre vacila. Então o filme do X-Men sempre vacila um pouquinho. Eu não sei se... Eu acho que é a censura. Não, mas cara... Porque o filme do X-Men tem que ser infantil. Sempre. Mas sempre. Então ele sempre tem essa barreira. Mas ele pode ser legal sendo o PG-13, cara. Você acha que não? Não sei, cara. O Senhor Zanés é legal e... Tem coisas muito legais. Como o Mercurio, por exemplo. A gente já falou. Essa cena do Mercurio foi o filme. Foi. Valeu, valeu. Valeu o filme que é muito legal. Ele... E aí ele comete o mesmo erro de não usar o herói foda no filme. Exato. Eu quero ser... Eu quero resolver todos os problemas. Caralho. Não, não. Obrigado aí. Toma aí um MP3 player. Vai brincar. Porra, meu irmão. Não. Não. Tem umas paradas no filme que são muito toscas. Tipo assim, pegar trilho de trem e hackear robô. É bobo. Ele ficava mexendo. É. Não ia funcionar isso. De uma forma separada em capilares e aí... E aí ele consegue controlar individualmente os membros do robô. É bobo, sabe? Ou pegar e erguer um estádio de futebol ou círculo. É. Não vai ter copa, né? É. Então tem coisas que são muito bobas, tem coisas muito legais. A cena de combate inicial é bem maneira. É. É sem problema que o X-Men ele acaba virando um videoclipe. Sim. Cenas legais, mas a história... A história ela não fica... O Wolverine virou um consultor. É? Não tem uma... Só uma ceninha de ação com ele. E aí no final zera tudo. Isso sempre é uma merda. Quando zera tudo no final é uma bosta, cara. Mas olha só, o que eu mais sinto pena é que o Bryan Singer decidiu sacanear o Colossos, cara. Sacanear. Ele não conseguiu dar um soco no Sentinela. É, um saco de pancada. Ele via, pum, segurava e não sei o quê. Aí aquele índio maluco dava facadinha em todos os... Porra, assim, tudo bem. A Blink foi legal com seus portais e tal. A Blink foi foda. É, foi muito maneiro. Agora o Colossos, coitado, terminou. Eu parti no cara em dois. Coitado, o cara só sofreu na mão do Bryan Singer. Homem-Aranha 2 ainda nos super-heróis. Isso foi uma merda. Então, calma. Eu sei que você vai falar. Peter Parker faz maneiro. Homem-Aranha e Gilões foram uma merda. Homem-Aranha é muito bom. É só isso. Não, Homem-Aranha é uma merda. Homem-Aranha... Não, o herói. Peter Parker barra Homem-Aranha. O Peter Parker. Personalidade do Peter Parker... Como Homem-Aranha. Também. Muito bom. Muito melhor do que... Eu hoje admito que ele é muito melhor do que o Tobey Maguire realmente. Já não vai fazer o próximo filme. Não vai? Já estão falando que está fora. Ih, rapaz. Agora, com o e-mail da Sony vazando, sabe-se lá, né? Mas... Mas a história é zoada. A história é uma merda. É zoada demais. A história é uma... Os vilões são uma merda. A motivação do vilão é muito fraca. O cara... Por que que a eletricidade junta os dentes? Eu não entendi. Eu não consigo entender essa parada. Eu não entendi também por que que teve... Mas assim... O Electro não gostar do Homem-Aranha porque ele... Não ligou pra ele. Não... Não deu bola. E o... Eu não dou bola pra um monte de gente. Imagina a quantidade de cerveja que teria por aí. E aí... Não, mas o Duende Velho é o pior, cara. Ele... Ele bota um negócio pra dar... Pra curar lá o problema dele e... Tô com vontade de subir numa prancha voadora. Entendeu? Não tem por que, cara. O cara virar um Duende Velho. Isso é ruim. Tem muita gente que achou meio ridícula a cena dele jogando a teia pra segurar a Gwen Stacy. Não sei se ia ter. É fazer tipo com a mãozinha. É. Eu achei legal isso. Foi um filme de super-herói pra criança. Foi... Foi uma coisa simbólica. Eu achei... Eu achei bacana o diretor. E a forma como ele segura ela e ela... Pum! Ainda bate a cabeça no chão. Foi... Foi legal. Foi... Isso foi... Se tivesse em uma estrutura de roteiro... Ok... Teria sido um filme... Excepcional do Homem-Aranha. Mas... Infelizmente tudo foi muito jogado. O Duende chegar ali... Foi totalmente jogado. Tá cuspindo. Como um retardado. Tá cuspindo enlouquecidamente. Desculpe gente. Eu não sei o que aconteceu. O Duende chegar lá foi totalmente do nada. Entendeu? E... Foi só pra ela cair. Entendeu? Foi assim... Foi fraco. No final ela tem que cair e morrer. Então bota... Foi fraco. Foi. Infelizmente foi fraco. Mas... Eu fico puto porque o Peter Parker é muito bom. Ele é muito bom. Ele é caralho. Homem-Aranha do caralho. Aquele negócio da roupinha fazer assim... Quando ele tá... Balançando pela cidade. Tudo muito legal. Agora infelizmente o roteiro é problemático. Não é? Capitão América 2. A surpresa. Surpresa. A surpresa do outro. Quase ninguém foi ver o Capitão América 1. Né? Acho que foi. Eu não fui. Você não foi. Eu sou o centro do mundo. Então se eu não fui, quase ninguém foi. Não é assim que funcionou? É assim que funcionou. Mas muito legal. Surpreendente. Soldado Invernal. Eu gostei... Eu não gosto de Capitão América assim como eu não gosto de Super Homem. Aham. Acho que esses escoteiros um sapo. Você entenda. Mas eu gostei pra caramba. Foi. Foi. Mostrou o potencial dele. Achei muito maneiro quando ele sai da Shildo pra enfrentar aquela nave. Ele joga escudo e escudo. Bate em tudo, cara. Finalmente usando esse escudo vai valer, cara. Ele atravessando a parede. É muito maneiro. A cena da briga do elevador. É muito maneiro. Porra, né? É muito maneiro. É tão maneiro que a gente simplesmente ignora o fato de que o escudo dele não tem nenhuma habilidade tecnológica ou mágica de bater nas coisas e voltar na mão dele. Foda-se. É tão maneiro que foda-se. A gente acha foda. O Hobbit. O Hobbit. O Hobbit terminou. Fizemos um Nerdcast. Tem três Nerdcasts pra falar de Hobbit. É. Então você pode ouvir os três. É. Mas no último aqui, a gente dissecou o último filme. A gente gostou. Acho maneiro o filme. É. Foda-se. Seja aquele filme que vaciou um pouco a gente. Não vai se assistir. Acho que pior ele fica. Não. Calma. Você tá julgando. Porque a primeira vez a gente viu lá no Comic Con Experience. Todo mundo gritou. Perrou. A gente ficou empolgado junto com a galera. E aí a segunda vez que a gente vê... A gente começa a perceber os defeitos. A gente começa a perceber alguns defeitos e tal. Mas é um filme que fechou bem. Fechou. A trilogia. Isso. Deu uma vingada no segundo filme. O segundo filme é bem terrível. Sim, sim. E aí o terceiro ele deu uma, né? Recuperou um pouco. Sim, sim. Principalmente nos elementos de ligação com os seus anéis. Isso. E aí é legal porque ele fechou bem a cestologia. Cestologia. Fechou. Ele conseguiu amarrar e foi emocionante. Amarrou. Pra quem é fã de Tolkien, foi uma despedida, né? Foi. Eu acho que a gente vai ficar... Não sei. Não dá pra prever nada. Mas eu acho que a gente vai ficar um bom tempo sem ver nada do universo de Tolkien, da Terra-média, né? É, é. E foi uma despedida do Peter Jackson, que fez a trilogia do Senhor dos Anéis. Sim, sim. E que é inesquecivelmente foda. O Peter Jackson tá na história do mundo nerd, com todo o crédito e aplausos possíveis, mesmo que a gente ache os filmes do Hobbit inferiores ao Senhor dos Anéis. O material fonte é muito diferente, entendeu? Então não tinha muito o que inventar pra ser um filmaço melhor. Não precisava ser melhor. Mas, sabe... Mas podia ser um pouco melhor. Tá. Mas ele foi... É... Ficou redondo. No final, você olha e tá redondo. A gente é fã também, né? A gente é muito fã. Então a gente quer que fique redondo. Isso aqui é verdade. Interestelar Azaghal. Polêmico. Esse foi uma surpresa, uma polêmica. Rolou discussão. A gente nem fez Nerdcast sobre que a gente achou que... A gente já tinha falado tudo o que tinha pra falar. Sobre o buraco negro e viajando o tempo. Eu quero dizer o seguinte. A gente achou legal o filme. Gostamos. Foi legal. Tem gente que tá detonando, tem gente que tá amando. Mas eu achei legal. Filme bacana, que vale a pena ver. A identidade visual do filme é muito maneira. Eu acho que isso é o principal. O clima que o filme passa daquele futuro, aquela poeirada. Aqueles robôs tecnológicos mais retrô. E retrô, que são monolito, né? Isso tudo é muito legal. Muito legal. Te faz imergir, submergir naquele mundo muito facilmente. Sim, verdade. Você entra na história muito rápido. Sim, verdade. Ele é muito bom nesse aspecto. Mas a história é um pouco complicada, porque envolve viagens no tempo, a relatividade, aquela coisa toda. Sim, sim. E eu, particularmente, achei o final um fraco. Você achou o final um piegas, assim. Piegas, é. Eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que o que causou muito alvoroço desse filme, de assim, caralho, esse filme é o melhor filme que eu já vi há muito tempo, é porque ele tem uns quesitos de ficção científica hardcore. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa de relatividade, passou tantos anos. Fiquei sete minutos lá, passou 20 anos aqui. E esse negócio, ele acontece muito na literatura de ficção científica. Então, por exemplo, eu queria muito que isso não soasse babaca, tá? Tá bem. Eu tô me colocando. Cadê o carimbo? Devagarinho. Não, não, juro. Juro pra vocês. Eu disse assim, pra mim, pessoalmente, que sou leitor de ficção científica, de Asimov, de tantos outros mestres e tal, de... Não, caralho, não, calma. Tá vindo slow motion. Eu tô querendo dizer o seguinte, não, calma. Pra mim, não foi muita novidade. PÁ! Não! É porque eu já li isso em outras histórias, entendeu? Sim. Eu tô querendo dizer isso. Teve gente que esse foi o primeiro contato com essa... Ficção científica hardcore. Ficção científica mais hardcore. Então, a galera ficou muito empolgada por conhecer... Caraca, que legal... Puta, que legal, nunca tinha visto isso, entendeu? Aham. Então, por isso que eu acho que tem esse negócio. Não que eu tô com o monóculo aqui, que eu gosto do filme. Eu acho maneiro o filme. Mas não achei o caralho do SupraSumo do melhor filme do mundo, entendeu? Então, acho que aconteceu muito. E por isso que houve muita discussão de quem gostou, quem não gostou, etc, entendeu? O caralho do SupraSumo do melhor filme do mundo. Eu tô vendo Puta do SupraSumo. Caralho. Mas é legal. Gostei pra caramba de Interestelar. Muito legal. E pra fechar essa lista aqui, não foi lá extraordinária, mas... Foi um ano difícil, 2014. Foi um ano complicado. Foi um ano... Nós temos aí Guardiões da Galáxia. Esse foi a surpresa. A surpresa do ano. Foi. Ninguém esperava. Eu já falei isso aqui antes. Não me venha dizer que você achava, que você sabia que o filme ia ser bom. Ninguém, nessa terra de Deus, sabia que esse filme ia ser bom. Todo mundo achou que ia ser uma merda, um guaxinim, uma árvore, um gigante forte, tipo Vingadores Genéricos. Ninguém acreditava nessa porra desse filme. Mas eu acho que a gente pode dizer que foi o filme do ano. Foi. Foi divertido. Foi a maior bilheteria do ano. Foi a maior bilheteria do ano. Foi a maior bilheteria. De longe pro segundo lugar. De longe. Foi um filme que tinha lá uma competição, né? Se diga, puxa, que competição. Mas foi um filme... Sabe, foi um filme divertido. Divertido, é? Você... Ele é zoado. Exato. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Ele é infantil. Ele é PG-13. Sim. Não tem sangue. Se tem sangue, é azul. Exato. Mas é um filme que você sai do cinema feliz. Fica, cara, fica divertido. Eu quero ver de novo. Não é só sair do cinema. Você realmente fica duas horas no cinema feliz. Exato. Se divertindo, cara. E as músicas estão aí na cabeça de todo mundo. Exato. E todo mundo quer ter o Groot no vasinho dançando Michael Jackson. Exato. Perguntinha da semana, última do ano, Zagal. Perguntinha da semana. Vamos lá. É uma pergunta natalina. Aquele clima, aquele espírito. É. O que você deseja para o Gaveta nesse fim de ano? Nossa, coitado, o cara vai ouvir muito. Claro, ele pode ouvir coisas boas. Eu desejo muito dinheiro, saúde no bolso. Saúde no bolso. E trabalho para dar e vender. Ah, excelente. E ae. E ae. E ae. Ae. E ae. E ae. Música. Legenda Adriana Zanotto